Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que as cortes brasileiras podem julgar pedidos de indenização por prejuízos estimados em 2 milhões de dólares por causa de investimentos realizados em fundo no exterior. Para quem é investidor ou pensa em se tornar um, a grande esperança é conseguir um bom lucro com aplicação de dinheiro. Mas esse gerente de produtos e soluções explica que antes de apostar em um negócio, é preciso tomar alguns cuidados. A primeira coisa é sempre avaliar o risco. Estar ciente de quais riscos ela está exposta. É um risco, às vezes, de uma falência, de um calote? É um risco de oscilação e flutuações no mercado? A segunda coisa é avaliar a qualidade dos ativos e dos investimentos que ela está fazendo. E terceiro, buscar auxílio profissional. E foi por causa de um investimento que não deu certo que uma cliente do Banco Itaú Unibanco entrou na Justiça. Ela foi orientada pela gerência a adquirir empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e aplicar recursos em um fundo que acabou levando os investidores à ruína. A cliente ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais, alegando omissão do banco. A Justiça Paulista reconheceu a competência da Justiça Brasileira para julgar o caso. Mas o Itaú recorreu ao STJ, alegando que o processo não poderia ser julgado no Brasil. Isso porque o Banco Itaú Europa Internacional, que fica em Miami, e a empresa adquirida, são sociedades que seguem as leis dos Estados Unidos. O relator-ministro Luiz Felipe Salomão explicou que houve uma série de atos feitos no Brasil e também nos Estados Unidos. Uma situação que o Código de Processo Civil permite que tanto a Justiça Brasileira quanto a estrangeira julguem a disputa judicial. A jurisdição se afirma por força de um regramento e que cada país forte estabelece as condições de impor a sua regra, o seu direito para cuidar dos negócios jurídicos. Isso tem muito a ver com o fenômeno da globalização.